Oi, gente! Faz um tempo que eu fiquei de fazer esse review aí sobre esse livro do Goebbels, que eu até mencionei no review da Lida Baruva, mas aconteceram várias coisas maravilhosas e eu não tive tempo. Agora eu consegui me organizar, fiz um textão tentando resumir, então vamos lá. Esse livro é de 1960 e explica toda a biografia do Goebbels, tanto quanto ele, como ele foi importante na guerra, quanto a vida dele e a infância dele, isso é muito importante. O título do livro é Doutor Goebbels, infelizmente eu não tô com o livro aqui, eu me esqueci disso, mas pra quem quiser eu mostro o livro, eu mando, sei lá, eu tento fazer um outro vídeo mostrando ele. O Goebbels, desde criança, sempre foi menosprezado, desprezado, tudo ruim, tudo pejorativo, porque quando ele nasceu ele teve uma paralisia que o pé dele ficou ruim, ele ficou mancando a vida inteira. Então, desde isso aí, todo aquele sentimento de inferioridade, ele queria impressionar todo mundo, desde muito cedo, ele tentava impressionar todo mundo. E ele não teve também uma, quando ele cresceu, um grande físico, ele tinha 1,65m, tinha 46kg, ele nem conseguiu servir e ele queria servir. Então, ele estudou Marx e Engels, ele quis desenvolver a mente dele, já que o corpo não deu certo. E ele estudou, estudou, estudou e até gostava de algumas coisas do Marx e isso depois foi meio que jogado na cara dele. Ele escreveu uma novela chamada Michael, só que ele escreveu como se fosse a vida dele, ele quis meio que fazer uma novela que aquilo ali fosse o que ele tava sentindo. Então, ele inventou um negócio romântico e tal, que ele tinha com a menina, como se fosse a vida dele. E ele começou a acreditar também que Cristo era antissemita e uma das raças superiores e de uma raça superior socialista. E ele começou a se desmotivar com a igreja católica, assim, do nada, do nada. Ele quase se suicidou também, porque ele sofreu muito preconceito, porque ele realmente foi uma criança, assim, bem maltratada. Ele ganhou um piano uma vez também e quis impressionar os pais e ninguém dava bola pra ele, ele ficava muito chateado. E essa cena, ele tocando piano, tem no filme da Lida, isso que eu achei muito interessante. E, então, os judeus eram aceitos em tudo, principalmente na literatura. E ele começou a se revoltar, porque ninguém aceitou publicar a novela Michael dele. Ninguém achou legal. E por que que os judeus sim? Por que que os judeus sempre tinham uma chance, coisa assim? Ele começou a se revoltar. E ele, então, se virou contra. E daí, ele também convenceu o Strauss, dizendo que ia acabar com o marxismo e tornaria um nacionalsocialismo. Então, ele encontrou o Hitler também. E ele, daí, virou secretário de organização do Partido Norte e assistente editorial do jornal e foi colega lá do Heinrich Himmler. Então, gente, começou toda aquela função, né? Do nazismo e ele conheceu o Hitler, ficou apaixonado pelos olhos azuis do Hitler, sim, está escrito isso. Porque esse livro aqui, ele é contado em forma de diário e isso foi bem legal. Porque tem realmente, assim, escrituras, coisas assim, do próprio Golous. Então, é uma coisa, assim, de outro mundo, né? E ele escreveu um diário até ele morrer. Todo dia ele escrevia tudo o que acontecia. E ele precisava muito de amor. Ele era tido como um garanhão, porque ele começou a desenvolver essa prática de sedução. E isso eu fiquei incrédula, porque eu nunca imaginei que o Joseph Goebbels ia fazer isso, sabe? Eu achei que... não, que ele era os quietinhos ali. E ele desenvolveu toda essa desvoltura com as mulheres e o Hitler queria se aproveitar dele com isso. Pra ele ter também mais sucesso em todas as áreas, né? E então ele começou a sair com um monte de mulheres, um monte de mulheres pra suprir aquela necessidade de afirmação que ele tinha. Isso tá notório, né? E ele também odiava o Goering, que é o Hermann Goering, não sei se vocês conhecem. Ele fazia parte ali da cúpula nazista. E ele ficou deslumbrado com as mulheres do cinema e Hitler não gostou, já que ele era casado e virou um escândalo. Daí vem a história da Lida, entre muitas outras. Todas as artistas da época pegavam e saíam com oficiais nazistas. Só que ele já era casado, então, pro nazismo, e ainda mais naquela época, seria um escândalo muito grande. Muito grande. E não é essa postura que o Hitler esperava dele, né? E daí, depois de muito reclamar, o Goebbels cedeu a Hitler e as ideias. E ele se apaixonou completamente pelo que o Hitler podia oferecer pra ele, né? Que era uma vida, assim, de luxo, de superioridade, como ele realmente queria. Então, pra ele, era muito conveniente dizer que ele era um ariano, mesmo não tendo nenhuma característica, pra suprir aquela necessidade de autoafirmação e superioridade que ele tem dentro dele, né? Então, a Lida, aquela tcheca, foi convidada pra casa dele, se apaixonou por ele, e ele seduziu ela também. E a história do lenço é bem diferente do filme. No livro, eu achei, assim, até bem mais romântico. Ele tá conversando com a Lida antes de um discurso, e ele leva ela pra uma sala mais reservada pra conversar e dá um beijo nela. E ele pega e limpa, ele pega um lenço e limpa a boca, porque ele se sujou de batom. E ele diz, cada vez que eu tirar o lenço do bolso e limpar, eu vou estar pensando em ti. Esse discurso é pra ti. E ele sabia onde é que ela ia estar. Então, ele tirava e olhava bem pra ela, e eu fiquei imaginando a cena, assim, limpar pra mulher, isso devia ter sido uma coisa fora de série. Então, por isso que ela se apaixonou muito. E ele era casado, tinha vários filmes, porque no nazismo também era muito necessário ter vários filhos. Isso era, tipo, um pré-requisito nazista. E aí, começou os escândalos também, porque os oficiais eram incubidos dessa missão de ter muitos filhos dentro do casamento e fora. Só que as mulheres tinham que ser arianas, né? Não podiam ser muito menos judias. Então, começou um escândalo de trair a mulher, um monte de escândalos mesmo, assim, que ficou, começou a gerar muita polêmica. Então, ele traía, o Gobos traía a esposa Magda dele muito, muito, e ela sabia, e eu achei isso, assim, nossa, coitada. Mas ela disse que não, que pelo fã, fã, pelo Hitler, ela tinha que, sabe, aceitar aquilo ali, porque ela era muito apaixonada pelo Hitler também. Pelo Joseph também, né? E na época, a Lida tinha 20 anos, e o Gobos tinha uns 40 e poucos. É isso que tava no livro. E também, eles não se importavam, porque todos já sabiam que eles eram amantes, e depois de dois anos, dois anos, que a Magda, a mulher deles, se importou e chamou ela, a Lida, pra um encontro, e esse encontro deve ter sido muito tenso, porque no filme mostrou de um jeito diferente, mas eu fiquei imaginando, assim, porque ela chamou a Lida pra tomar chá e disse que não, tudo bem, tu gostar do meu marido, ele gosta de ti, paciência, eu vou ter que continuar sendo a mulher oficial dele, a única coisa que tu não vai poder dar são filhos. Só que isso, ela não sabia que a Lida não poderia ter filhos por causa de um aborto que aconteceu. Então, eu fiquei pensando, barro, que horror, né? E como a Lida não aceitou muito bem essa situação com a Magda, ela foi direto falar com o Gowling, que era um arco inimigo do marido dela. Se eu fosse o Gobbles, eu ia ficar muito bravo. E queria se divorciar. E daí, eles foram correndo pro Hitler, e o Hitler ficou possesso, porque ele disse, poxa, eu falei pro cara se distanciar daquela guriazinha, e mesmo assim, então, gerou uma repercussão enorme, e ele queria, o Gobbles queria deixar o cargo de ministro pra viver com a Lida em uma ilha paradisíaca, mas o Hitler não deixou. Pra ver que realmente é um amor verdadeiro, né? Isso a gente não pode negar. E daí, ele fez uma proposta que se o amor durasse mais de seis meses, ele poderia considerar um divórcio, mas eles não poderiam se ver e nem se falar durante esses seis meses. Nossa, eu senti isso, assim, eu fiquei, não acredito. E daí, eu fiquei pensando assim, nossa, e o Gobbles se achava amigo do Hitler, mas ele viu que não era bem assim, né? Que o Hitler mandava bastante nele. E então, proibido de falar com ela, a não ser com uma testemunha no telefone. E a testemunha foi o Goring, do lado dele. Daí, ele ligou pra ela, e disse que não ia dar. E a Lida queria ir embora. E tentaram, e ela tentou se matar também. Uma, realmente, assim, muito polêmica, e muito triste essa história. Então, um belo dia, eles ali escreveram no livro que a única mulher que o Gobbles realmente amou foi a Lida. e a última vez que eles se viram, o Gobbles tava indo com o carro blindado que o Hitler tinha dado pra ele, e a Lida passou com o seu carrinho tcheco velho, que no livro falam que ela aceitou, mas ela não aceitou o presente do Hitler. E daí, eles ficam se olhando, se olhando, e depois seguem em caminho, nem falam nada. Eu fiquei, assim, bem, barra. E também, esse livro conta a cômica viagem que o Rudolf Reza inventou de fazer pra Grã-Bretanha pra dizer que o Hitler queria uma paz. E daí, acabou preso desde então, e todo mundo achou ele pirado. Eu ria demais com essa história, até nos documentários. E tem a passagem dos Diários Secretos, que ficava muito reservado num cofre, e a única pessoa que tinha a chave era o próprio Gobbles. E eles falam muito do Encoraçado de Potequim, que era um filme russo que revolucionou a propaganda russa, e foi nele que o Gobbles se inspirou pra fazer as propagandas nazistas. E também, além de tudo que eu falei sobre a gravidez, que podia, né, todo mundo podia engravidar sendo ariano e tal, isso gerou uma repercussão porque a incidência de sífilis aumentou gradativamente por causa disso, porque daí ninguém tava nem aí. E também tinha muita prostituta nessa época da guerra. Muita. Eles falaram ali que era um horror no livro que as mulheres ficavam na rua, assim, e todos os civis achavam aquilo um absurdo, e isso aí também foi bem ruim pra aquela época da propaganda do nazismo, né. E no final, então, conta os últimos dias do Hitler igual o filme que tem, e é muito triste, porque a Magda quis matar os filhos dela, porque ela ia fugir. O Gobbles falou, não, tu pode fugir com nossos filhos, foge que tu pode e tal. Não, ela quis morrer junto com o Hitler e o Gobbles matar os outros filhos dela. imagina, eu fiquei impressionada, e daí se suicidaram todos juntos pra não se entregar, e aquela época também, o Gobbles achou que poderia ser o vice-chanceler pra melhorar a Alemanha, pra ter dois chanceler, mas óbvio que o Hitler não ia deixar. E ele tinha um câncer, ele achava que tinha câncer, mas eram úlceras do odeno. E, então, ele achava que tinha câncer, ele era bem hipocondríaco, e também eles acreditavam muito em horóscopo e em ocultismo nessa época. Era muito engraçado, assim, as passagens que tem falando sobre essas coisas, porque, imagina, aquela época era super em alta, e as pessoas hoje em dia acham que isso é moderno. Então, esse livro, assim, é maravilhoso pra quem tem interesse em saber um pouco mais sobre as personalidades da Segunda Guerra, assim como eu. E, claro, é um livro bem difícil de achar, né? Eu achei por um milagre ali na faculdade. Mas, quem tiver interesse, me manda uma mensagem aí, que eu posso tentar ajudar. Até mais, gente!